Fala, galera! Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF. Esse aqui é o Simon de Oliveira, atleta de MMA e atleta de Muay Thai. Todas as informações deles, redes sociais, vão estar aqui na descrição desse vídeo. Você pode dar um confere também nas lutas dele disponíveis na internet. E o share dog do rapaz, que também vai estar aqui na descrição. O assunto escolhido pra hoje é como treinar chutes rápidos, como acelerar e melhorar a velocidade de seus chutes. Beleza? Corre lá, clique em gostei e volta pra conferir o vídeo. Então, galera, essa é uma de diversas maneiras que tem pra se treinar e melhorar a velocidade dos chutes. Hoje a gente vai trabalhar um treino de repetição, de um, dois e três chutes no máximo. Então, o Simon tá aqui, eu vou começar a fazer um aquecimentozinho com ele. Ele vai botar um chute sem muita pressão, vai colocar um chutinho no lugar. Toda vez que eu botar o tie-pad pra ele, ele sabe que é pra chutar. Vai tentar responder o mais rápido possível. Coloquei, vem o chute. Coloca, responde, vai! Agora, ainda menos a dinâmica. Só a chute na linha de cintura, tá? Botando dois chutinhos. Repetindo o que eu ia dar pra ela. Um, dois. Lá. Esse é o gol da brincadeira. Um, dois, o mais rápido possível. Olha o detalhe. Sabe qual que é o chute? Vai devagar, hein, cadê? Um, dois. Esse chute aqui, ele acabou de colocar. Quanto menos ele voltar pra trás, mais rápido vai ser o segundo. Então, se eu botar um, lá atrás, dois, meia eternidade pra ele voltar até lá. Metade da eternidade é quanto? Então, botei lá. Um, botei lá atrás. Dois. Posso buscar a força, mas não tô trabalhando a minha velocidade. Então, um, dois. Eu vou botar o pé o mínimo possível no recuo. E já tentar trazer com a maior força possível ali. Ele jogou lá. Um, dois. Ele praticamente alinhou com o outro pé. Conseguiu responder com velocidade. Vai lá. Um, dois. Lembrando que não é um trabalho de força. Tentar responder o mais rápido possível e melhorar esse ponto. Vai lá. Dois. Um, dois. Vai lá. Um, dois. Vamos não movimentar. Às vezes ele não vai ficar muito tempo aqui no mesmo lugar. Vamos tentar botar três, só pra ver como é que vai, rapaz. Três. Agora, tira um pouco da força e eu vou botar só tum, 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 tum. Um, dois, três. Vai. Três. Vai. Um. No intervalo entre esses golpes aqui, eu não vou colocar três, 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 três. Porque a gente deixa eu trabalhar a velocidade e vai começar a trabalhar um pouquinho de resistência. Vou começar a fazer alguns golpes isolados pra ele recuperar o fôlego. Um. Mais rápido. Um. Dois. Rápido. Dois. Dois. Vai. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. E lembrando que o mais importante de tudo é que você esteja treinando. Treine. Treine que você não vai ter milagre. Não adianta só correr aqui pro YouTube e achar que você vai ter a solução pros seus treinos. Então, assiste o YouTube, se inscreve no canal ITF, ativa a notificação, sininho de notificação. É isso aí, sininho de notificação. E depois, vai treinar. Hoje a gente contou com a participação do Simon Oliveira, que te agradece mais uma vez a participação aqui nessa feira. Hoje é só e até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho